Comunicação não é o que você fala, mas o que o outro compreende do que foi dito, já dizia a escritora Cláudia Bellucci. Com base nessa linha de pensamento, o Confeia traz a quarta edição do Encontro Nacional de Comunicação. Comunicar para além do sistema Confeia Cré e Mútua. É fundamental este evento e, sobretudo, os desafios que têm associado a comunicação como um braço do nosso sistema Confeia Cré e Mútua, no sentido de demonstrar para a sociedade a importância, as contribuições e levar a conhecimento o nosso papel, seja de fiscalização, de regulamentação do exercício profissional, aquilo que temos a oferecer para a sociedade. O Encom contou com a presença de conselheiros federais, de presidente de entidade de classe e de profissionais da comunicação de todo o país. Trocar informações para unificar a comunicação do sistema foi a palavra-chave do encontro. É isso que a gente leva de um seminário desse, essa troca de experiências, essa conversa, esses objetivos em comum, as afinidades que nós temos, as dificuldades que os CREAS têm. Esse trabalho que a gente tem feito agora, que os CREAS, que o Confeia tem feito, de se comunicar com a sociedade em geral, através de mídias sociais, através do próprio site, através da TV Confeia, através de rádio, isso com a comunicação tem surtido muito mais efeito. São muitos canais de comunicação, a gente tem público para todos eles e a gente tem que adequar a linguagem para atingir cada um desses públicos. Então, é para isso que estamos aqui, é para cada vez mais sairmos da caixa, cada vez mais trocarmos, ampliarmos e fazermos desse sistema, que é o Confeia, o real papel dele dentro da sociedade e a valorização que ele tem que ter e dar para os seus profissionais. Quem não se comunica, citra um bica, frase imortal do comunicador Chacrinha, lá dos anos 80, tem força atemporal, não é mesmo? Sim, e isso reflete bem a posição do Confeia, onde a comunicação fortalece cada vez mais a identidade do sistema. Queremos falar de engenharia, agronomia e geossciências do Oiapoque ao Chuí, desse enorme país. É levar a informação de dentro para fora. É mais do que necessário a gente colocar para fora o nosso trabalho, para que seja compreendida pela sociedade o que nós temos que tratar, qual o nosso dever real, qual o nosso trabalho. O CRE é um ente fiscalizador, mas nós não autuamos, nós somos cúmplices do profissional. E nós respondemos à sociedade e temos que adotar um diálogo único, que faça com que a gente penetre com facilidade nessa audiência que a gente precisa. Os participantes também conheceram a gerência de comunicação do Confeia e suas ações, detalhes sobre as eleições do sistema pela internet, critérios para acesso ao Prodacom, além da palestra Licitação de Publicidade no sistema Confeia CREA. O tema Licitação em Publicidade é muito espinhoso, ele é relativamente recente, mas ele tem uma certa complexidade e nem todos compreendem. E quando você consegue reunir uma grande quantidade de pessoas lotadas nos CREAs, nos regionais, que atuam nessa área e dão para ele uma oportunidade de esclarecer dúvidas, isso é altamente enriquecedor, não só para o sistema CREA Confeia, como também para a sociedade e, sobretudo, para a preservação do patrimônio público. E já que o Confeia vem mostrando para que realmente existe, a Carta da Engenharia, feita para ser entregue aos candidatos à disputa eleitoral de 2022, também foi assunto para que os CREAs a divulguem lá na ponta. Somos uma entidade apartidária à política, mas nossa preocupação fundamental com a engenharia brasileira, com a engenharia do Brasil, não pode deixar que nós fiquemos de fora desse processo. E leva uma visão holística do que o Brasil precisa para crescer, do quanto que o Brasil precisa da engenharia. E que a gente vê que, no plano político, hoje, a engenharia, as políticas públicas não estão focadas no desenvolvimento da engenharia nacional. E aí vem o sistema Confeia CREA Muta mostrando para os potenciais candidatos e futuros políticos eleitos que eles devem apoiar a engenharia nacional em todos os níveis. Essa é a importância dessa Carta que foi divulgada aqui. Não é só comunicar. O segredo é comunicar bem. Não é só comunicar bem.